Uau, este é o melhor filme do universo de Harry Potter! Só que não! Harry Potter está morto! Monstros Fantásticos, os crimes de Grindelwald é a escola de Monstros Fantásticos, uma percuela barra spin-off de toda a saga Harry Potter. Ou, como o meu pai diria, da saga Harry das Portas. Após os eventos do filme anterior, o feiticeiro fascista Galar de Grindelwald escapa da prisão, para continuar a juntar seguidores que apoiem a sua causa de ter os feiticeiros a dominar os Muggles. Entretanto, Newt Scamander parte em busca de Credence, um feiticeiro com imenso potencial que se pensava ter morrido no final do filme anterior. Também há uma outra storyline de Little Strange, a antiga crush de Newt, a tentar procurar sobre o seu passado. É um pouco difícil sintetizar a história deste filme, seria como tentar sintetizar a história de uma temporada de TV, porque aqui, Rowling não teve tão interessado em contar uma história completa como em fazer setup para mais sequelas. A narrativa tem várias pequenas histórias com imenso potencial. Little Strange e Credence à procura dos seus passados podia ter levado a um climax muito interessante, mas a execução final traz-nos uma revelação com demasiada exposition e uma coincidência enorme. Ainda por cima, esta parte é diluída por todas as personagens e histórias secundárias que não têm a possibilidade de ser expandidas. Por exemplo, por alguma razão, temos ali Nagini, e depois de nos dizerem o passado dela, ela não volta a ser expandida. Tudo o que ela faz no resto do filme é estar triste com o Credence. O facto de isto não ter uma história decifrável e ter vários pequenos episódios que se juntam num climax, não precisava de ser algo mau. Às vezes funciona, mas precisa de ser bem executado. Já os filmes originais de Harry Potter tinham uma estrutura semelhante. Vá, dava para se sintetizar sobre o que é que Pedra Filosofal ou Câmara dos Segredos eram em específico, mas um filme como O Príncipe Misterioso era maioritariamente set-up em que vários personagens estavam a fazer coisas completamente diferentes umas das outras. Mas sinto que esse filme executou isso muito melhor. Isso porque mesmo assim teve tempo de desenvolver as personagens, fio-lo bem e não se importou de ser um filme mais subtil. Também teve a ver com a execução da realização, algo do qual eu vou precisar mesmo de falar mais à frente. Mas o problema aqui é que J.K. Rowling não é uma argumentista. Ela é uma boa escritora de livros, mas todas as adaptações de Harry Potter tiveram argumentos feitos por argumentistas a sério baseados em ideias dela. Há grandes diferenças na estrutura de um livro e de um argumento. Os argumentistas daqueles filmes retiravam as ideias que não eram tão importantes. Mesmo que nem todas as decisões deles tenham sido boas, todos os argumentos desses filmes foram bons. Rowling não fez um trabalho assim tão mau em Monstros Fantásticos, mas já aí notava-se que havia uma falda de foco e que ela estava a tentar juntar duas ideias opostas. Mas em Crimes de Grindelwald, ela leva isso ao extremo. Até o subtítulo Crimes de Grindelwald tem a falta de um significado em concreto. Em toda a saga de Harry Potter, o título era quase sempre um mistério, ou pelo menos um conceito central. E há, Grindelwald comete crimes? Mas isso seria como chamarem um filme Os Homicídios de Voldemort. Isso é demasiado genérico. Ainda se a narrativa se tivesse focado em Grindelwald ir a tribunal pelos seus crimes, e ter várias personagens a discutir se aquilo eram crimes ou ações pelo bem maior, aí se calhar o título até se teria adequado. Mas assim, nota-se que Rowling não tinha uma história central pensada para isto, apenas uma data de ideias cuja execução falhou. Eu ainda nem sequer falei de Newt Scamander, e a verdade é que também não há muito para dizer. Eddie Redmayne interpreta-o mais uma vez muito bem como alguém tímido e com um certo carisma, mas ele parece sempre estar a mais na narrativa. O seu love interest Tina Goldstein também regressa para eles terem ali uns momentos de tensão romântica, mas Rowling inventa-lhes ali um conflito que parece sair de uma sitcom. Todas estas personagens, Newt, Tina, Jacob, Queenie, Credence, Lila, Grindelwald, Nagini, todas elas têm uma storyline com potencial, mas o argumento tem tantas personagens que acabou por não as conseguir desenvolver. Nem há tempo para momentos de bonding como os de Jacob e Newt no filme anterior, nem paramos para realmente conhecer as personalidades daquelas personagens que acabámos de encontrar. No máximo vemos uns contos flashbacks. Por isso quero passar a falar da segunda pessoa no comando da história, David Yates. Ao ser o realizador, é ele que guia a linguagem pela qual esta história é contada. Pode não ser o autor do argumento, mas acaba por influenciar a execução dele mesmo. Yates está na franquia desde a Ordem da Fênix e apesar de já ter trazido cenas muito boas, eu sinto que ele já deu a esta franquia tudo o que tinha para dar. Ele pode ser um bom realizador, mas não é alguém que vai enfrentar J.K. Rowling se for preciso. Este universo precisa de sangue novo, de alguém com uma visão artística como a de Alfonso Cuarón, de alguém que para além de oferecer uma nova perspectiva, também fosse capaz de ir contra as ordens de Rowling se significasse que o filme seria melhor. E mais uma coisa, se vão passar a fazer estes filmes com mais ação, ao menos façam-na bem. Logo no início há uma cena de Grindelwald a ser solto da cadeia e aquilo tem tantos cortes que se torna difícil de se perceber. Este problema perdura por todo o filme, há demasiados cortes e demasiados momentos de seguir-á exagerado. Nós não precisamos de compreender todas as regras da magia ou perceber como é que todos os feititos funcionam. Mas como isto já são conceitos apostados, convém que as cenas sejam filmadas e editadas de uma forma que seja fácil de seguir. Sei lá, tirem inspiração da animação? Deixem os planos gerais durarem mais tempo? Tenham confiança para nos fazer apreciar os efeitos especiais antes de cortarem para o próximo plano? Aliás, só precisam de olhar para alguns dos filmes antigos do Harry Potter. Os planos mais longos eram quase sempre os que nos faziam sentir melhor a escala do que se estava a passar. Até as cenas de ação, que eram muito poucas, focavam-se principalmente em ser perceptíveis. Não estou de sacar-feiras que gostaram, mas, sinceramente, Monstros Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald não vale a pena. Eu gostei com o Harry Potter e eu devo ter visto todos os filmes mais do que uma vez no cinema. Não me dá prazer nenhum dizer mal de um filme neste universo, mas isto é o estado a que isto chegou. Opa, o lado positivo é que pelo menos não é um desastre como o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E sim, é um desastre no outro nível. Mas como um filme, Grindelwald é fraco e é uma sombra do que os outros eram. J.K. Rowling deve estar a tentar ser o próximo de George Lucas. Uma criadora com imenso poder sobre o universo criou e com muitos poucos fracassos. Alguém que está a tentar explorar o passado do seu universo e acidentalmente estragar a história principal com revelações desnecessárias. E não é que as ideias sejam más. Se bem que algumas são terríveis. Mas tal como nas percuelas de George Lucas, há elementos aqui muito interessantes. Por exemplo, a forma como Grindelwald manipula as pessoas é muito semelhante ao discurso de certas figuras de Alteright. Mas não basta um ou dois momentos interessantes para fazer um bom filme. Também as percuelas de Star Wars tinham cenas muito boas. Mas um filme é composto por muito mais do que algumas cenas soltas. Sei que há muitos fãs que gostaram do filme e que vão estar a dissecar para tentar prever o que é que vai acontecer nos próximos 3 capítulos. E se apesar de todos os problemas que eu apontei continuam a gostar disto, estão à vontade. Não estou aqui a tentar arruinar o que outros fãs gostam e apesar de tudo, a J.K. Rowling é uma escritora com talento. Só acha que para estes filmes, a J.K. Rowling conseguia ter feito muito, mas muito melhor. Bem, infelizmente foi tudo. Se gostaram deste vídeo a descascar o universo do Harry Potter, de certeza que vão gostar de um feito pela Gazerwicz e chamado Os Problemas do Universo Harry Potter. Garante que esse explora muito mais a fundo os erros que a J.K. Rowling tem cometido na sua própria história. Bem, já agora subscrevam o canal se ainda não fizeram. E até para a próxima semana.